É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ D3 original DJ D3 original vai te passar logo a visão Quer bafora, bafora, mas primeiro vem no boquetão Vai, vai, minha califa, vai, minha califa Vem no boquetão, vem no boquetão Flexiona, vai caixota devagar Eu na piroca, vai setando devagar Setando devagar Flexiona, vai caixota, vai setando devagar É só mandelão pela joga a xerequia É só mandelão soltando só as exclusivas É só mandelão pela joga a xerequia É só mandelão soltando só as exclusivas Que é papo, caralho, mega, estralar no elipa Que é papo, caralho, mega, estralar no elipa É só mandelão, mandelão de outro mundo Outro mundo, outro mundo Aê mulher, aê piranha, que é putaria É com o DJ Gordos, valeu E aê DJ D3 original É só mandelão soltando só as exclusivas É só mandelão soltando só as exclusivas